Bom pessoal, para a gente imprimir aqui as nossas folhas, a primeira coisa que a gente teria que fazer é entender como é que é essa espessura de linha aqui. Então essa espessura de linha é determinada se a gente vier aqui na aba Manage, Informações Adicionais, Additional Settings, Line Weights. A gente tem essa abinha aqui que nos diz quanto que é a espessura de cada um desses elementos, cada uma dessas espessuras de linhas nas diferentes escalas. O que eu procurei aqui, eu não consegui achar como que eu colocaria, por exemplo, a escala específica de 1 para 75 que a gente está utilizando, que é uma escala Custom. Como que eu conseguiria colocar uma nova coluna aqui, porque quando a gente clica aqui em Adicionar, nesse drop-down menu, que é as únicas opções que a gente tem, ela não aparece, eu não consegui achar como colocá-la aqui. Se algum de vocês encontrar, depois me conta que eu incluo essa informação, mas eu procurei e realmente não encontrei. Eu acredito que o Revit vai trabalhar então com uma interpolação entre esses dois valores. Ele está aumentando, eu vou configurando nas diferentes escalas. Se eu modificar esses dois valores, ele vai buscar algo entre esses dois valores que eu estou colocando aqui, porque a nossa escala está exatamente entre essas duas. Se eu estiver dissatisfeito com, por exemplo, na escala 1 para 50, como que ele está imprimindo cada uma dessas diferentes espessuras, eu posso simplesmente clicar aqui e modificar esse valor, e ele vai, a partir daquele momento, sempre imprimir com esse novo valor. Qualquer escala desse arquivo, qualquer vista que tiver 1 para 50, por exemplo, vai sair com essas novas espessuras de linha. Mas digamos que eu não quero modificar todas as espessuras de linha. Vamos dizer que eu não gostei, por exemplo, da espessura da parede, somente o resto eu gostei da configuração. Dentro de uma determinada vista, eu também posso ir em Vista, Visibility, Graphics. E eu posso alterar, eu posso sobrepor a visibilidade de qualquer elemento. Da maneira como os pisos, as portas, áreas, qualquer elemento, eu posso sobrepor somente aquela representação daquele elemento. Então, por exemplo, no nosso caso de paredes aqui, se eu quiser selecionar aqui, eu tenho esse botão Override, então, projeção, superfície, linhas, padrões e transparência, e quando o elemento está em corte, as linhas e os padrões. Então, eu posso, por exemplo, somente em uma vista. Por exemplo, vamos querer que no corte da vista da planta em layout, ao invés de sair cinza, eu posso mudar a cor para vermelho. E aí, ele deve substituir ali, as minhas paredes, o padrão de hachura foi sobreposto para vermelho. Ah, tá, não gostei. Bom, tudo bem, era só para mostrar como é que foi isso. Eu posso tirar isso aqui e botar no Override. Ele vai voltar, né, a representação padrão daquele objeto. Então, se eu quiser substituir, por exemplo, uma espessura de linha. Ah, eu não gostei, achei que está muito forte o padrão de corte. Eu posso substituir aqui por outra espessura qualquer de linha que eu queira. Tanto mais forte quanto mais fraco. Ah, mas eu não sei quanto que está o padrão da parede para aquele objeto. Aqui em Object Styles eu tenho a cor da linha, o tipo de linha e a espessura dela, né, tanto em projeção quanto em corte. Então, eu poderia ver lá que as paredes, quando estão em corte, estão com a espessura 5. Se eu achei que 5 está muito forte, eu posso, então, pedir aqui uma sobreposição do padrão de corte, né, da espessura de corte de 5 para 4, por exemplo. Ou se eu achei que está muito fraco, para 6. Tudo bem? Dessa forma, então, eu consigo controlar diferentes vistas. Mas vamos lá, de uma maneira geral, eu vou imprimir um para 50, um para 100, um para 75, eu estou satisfeito com a maneira como ele está sendo impresso. Como que eu vou saber se eu estou satisfeito ou não fazendo uma impressão de teste, né? Eu vou ter sempre, como toda plotagem, a gente tem que imprimir uma vez para ir descobrindo o nosso padrão. Depois que o tempo a gente pode desenvolver o nosso próprio padrão, né? Eu vou configurar daí lá no meu modelo, essas espessuras de linha para as diferentes escalas. Uma vez que eu tenho todas as minhas pranchas aqui preparadas, já ajustei o que eu quero de sobreposição de gráfico ou as espessuras para as diferentes escalas. Estou satisfeito com aquilo ali. Eu vou ali e imprimir, tá? Selecionar e imprimir. E aí nessa janela aqui, bom, eu tenho que selecionar a minha impressora, pelo menos a impressora Microsoft Print to PDF, né? Para eu gerar um PDF das minhas vistas que eu quero imprimir. Posso combinar múltiplas vistas, né? Múltiplas folhas ou vistas num único arquivo, aí ele vai juntar todas aquelas vistas num único PDF ou criar PDFs específicos com diferentes nomes, tá? Aí em propriedades da minha impressora, eu tenho que lembrar de ajustar o tamanho da folha e a orientação da minha folha. O que que eu vou imprimir? Eu vou botar lá, selecionar vistas ou folhas e vou clicar no botãozinho de seleção. Ele deveria abrir uma janela para mim. Por algum motivo ele não quer abrir. Agora ele fez por algum motivo. Então vamos começar de novo, gente. Aí uma vez que vocês têm todas as folhas de vocês, a gente vai primeiro aqui então em Print Setup e vai configurar a nossa folha aqui. O nome do arquivo que eu vou querer, do meu PDF, o tamanho da folha, botei a 3, se é centralizado, 100% do tamanho, não deem Fit to Page nunca na vida de vocês, porque isso tira a escala do nosso arquivo, tá? Então 100% do tamanho. Aí, se eu quero que ele, as linhas ocultas, né, sejam escondidas por um processamento de vetor ou um processamento de imagem, tá? Isso aqui vai dar algum problema, né? Vai ter uma distinção. Só quando a gente está imprimindo junto perspectivas, junto dos nossos arquivos, quando eu coloco perspectiva, ele não me deixa, muitas vezes, botar um raster, tá? Ele me obriga a botar um raster para renderizar aquelas imagens que eu estou fazendo junto. Então nesse momento aqui, eu só estou trabalhando com elementos vetoriais, eu posso fazer as duas coisas. Eu tenho a opção vetor. Se eu estiver trabalhando com imagens junto dessa imagem, ele vai pedir lá um processamento de raster às vezes, tá bom? Uma vez que isso aqui está tudo determinado, se eu der OK, aí sim, ao pedir imprimir, ele deve, ó, já botou ali o caminho de onde vai imprimir isso, porque eu já selecionei o nome lá na configuração, e eu consigo selecionar, então, ó, clicando em Select, o que eu quero imprimir? Eu tenho a opção de imprimir não somente o que está diagramado nas minhas folhas, que são os sheets, né, folhas, mas também vistas individuais, tá? Mas no nosso caso, para fazer a nossa documentação, eu vou tirar aqui o vistas, e vou selecionar somente as folhas que eu quero combinar naquele meu arquivo, tá bom? Dou OK. Pergunta se eu quero salvar isso como uma configuração para futuras sessões. É indiferente, posso dizer sim. Vai lá, sete, dois. E ele gravou uma pré-configuração, então, chamada de segundo set ali, né? Uma vez que estiver tudo certinho, é só dar OK, e ele está confirmando para mim o nome, né? A minha última impressão aqui foi a prova de vocês. Voltar lá para a nossa pasta, e eu vou botar, então, teste dois. E salvar. E aí ele está gerando ali o meu PDF, tá? E agora eu aguardo enquanto ele processa o meu processo. E agora eu vou mostrar o meu processo. E aí? E aí?